Música Pra fechar esse programa lindo, com alto astral, com colorido, com música, a gente vai pra um ritmo que eu adoro, ó Até me arrepia de ouvir, já me lembrei, eu vou fazer, vou comemorar 10 anos de casada Isso conta muito aí da minha história desses 10 anos e do meu casamento A gente vai acompanhar agora uma dança do ventre, então se imagina lá, na sensualidade, na aula, como é bonito A gente trouxe hoje, ela que é bailarina e professora de dança, Najwa Zaidan e as meninas Bárbara Zancki e Kailo Pinaran Bem-vindas! Obrigada! Música 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 Oito para cima. Trabalho de ombro com o braço. Oito para trás. Oito para trás. Vem a lua. Redondo, médio. Movimento de braço. Oito para baixo. Redondo e pequeno. Trabalho de braço. Oito para baixo. Redondo, médio. Redondo, médio. Redondo, médio. Redondo. Feito. Redondo, médio. Maranhão. Eu vou descer. Vem a azar. Vem a minha casa. Tá bom. Vem a minha casa. E eu passei, você vai comer. A minha casa. Obrigada, não, já já a gente bate papo Já já nós vamos mostrar a espada Olha, claro que em casa Não tentem, porque onde você dá a espada É um pouquinho diferente Ela tem aí um peso Uma vez eu peguei a espada, ela é pesadinha Mas é um show maravilhoso Que vocês vão assistir já já Espero